Boa noite meu povo, bom dia, boa tarde, aqui é a Aninha da Paraíba para mais uma tiragem, tiragem completa, mês de agosto. Gratidão a você que se inscreveu no canal, gratidão a você pelos likes e pelos comentários. Hora de se concentrar, vamos ver como é que vai ser mês de agosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mês de agosto. Pausem o vídeo se achar necessário. Minha cigana e as cartas. Um, dois ou três, diamante furtacô no um, dois o azul e o três o vermelho. Marquem a pedra se eu me atrapalhar, certo? Vamos aqui dar continuidade que eu vi de comprido. Tiragem completa, mês de agosto. . . . . . Como vai ser para o mês de agosto para quem escolheu isso aqui. Como vai ser para o mês de agosto para quem escolheu isso aqui. O que eu tenho é da cigana, o que dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que dela não é meu. Tiragem número 1, o que eu vejo na tiragem número 1. Para o campo profissional e financeiro. O campo profissional e financeiro está começando a se levantar agora no mês de agosto para quem escolheu isso aqui. Vai ter umas paradinhas no meio do caminho, mas aqui eu vejo que essas paradinhas você vai se superar. Porque eu vejo aqui que você se elevando aos poucos agora no meio de agosto. Já chegando no final de agosto com capital, o valor superior ao mês passado. Então mês de agosto vai ser um mês razoavelmente bom para você. Falando profissional e financeiro. Aqui eu vejo a necessidade de você adequar as necessidades do cotidiano do profissional. Para você ter um bom faturamento, certo? Então mês de agosto você vai ter que fazer algumas mudanças para você se adaptar. E aqui eu vejo que você vai conseguir um bom rendimento no teu lado profissional e financeiro. Para quem está desempregado, eu vejo a possibilidade de adaptação. Eu vejo a possibilidade de mudanças no teu campo de trabalho, mas eu vejo que você vai continuar... Está positivo para você. Você vai continuar trabalhando. Agora haverá mudanças no campo profissional. Para quem está desempregado, eu vejo aqui a possibilidade de arrumar trabalho. E resumindo o que eu quis dizer. Em termos de saúde... Em termos de saúde... Em termos de saúde para pessoas que vão fazer cirurgias, eu vejo que você vai conseguir uma boa estabilidade na sua saúde, tá? Bom, aqui fala de partida, gente. Aqui está falando de desencarnação para pessoas que estão em condições precárias de saúde. Aqui eu vejo desencarnação de entes queridos, tá? O caixão com o sol, as estrelas com os lírios, o chicote com a cegonha, aqui alguém vai ser cortado, aqui não vai ser nascimento, e assim aqui vai ser uma perda. Então, aqui se resume uma desencarnação de pessoas queridas que estão, infelizmente, com a decadência muito grande da saúde da pessoa. Falei de lado profissional, financeiro, saúde. O lado amoroso, para quem tem interesse, eu vejo... Eu vejo esse mês de agosto um mês positivo para você, vejo se aproximando de você um relacionamento bacana, vejo a presença de sexo aqui, oi, os camisinhas. E eu vejo a possibilidade de um relacionamento duradouro, para quem está sozinho, eu vejo a chegada de alguém. E para quem está em um relacionamento, eu vejo você superando suas dificuldades entre seu boy e sua garota aí, e vocês felizes. Eu vejo vocês se surpreendendo um ao outro, e o relacionamento de vocês ficando estável. Falei do lado profissional, falei do lado financeiro, falei do lado amoroso, saúde. É, realmente, mês de agosto promete um mês, tirando essa desencarnação aqui, em outros termos de saúde, finanças, não vai ser um mês ruim, vai ser um mês positivo. Certo? Até o lado amoroso aqui, o campo está aberto. Só tem, infelizmente, uma desencarnação aqui para pessoas que estão em um alto grau de perda de sua saúde. Deixa eu ver se eu vejo mais aqui, se tem mais alguma mensagem. Não, só isso mesmo, o jogo só fala disso. O jogo pede para você cortar amizades falsas e interesseiras perto de você. Tá? Selecione melhor o quadro de amigos. Tirar as número 1 respongida. Vamos para o número 2. Ai, coisa boa, gostei disso. Infelizmente, a desencarnação faz parte do ciclo da vida. A gente nasce. Essa vida, a gente chega sem nada. E sai sem nada. Apenas estamos evoluindo. E quando a gente não consegue superar as perdas de uma vida passada, a gente termina reencarnando, reencarnando, reencarnando. Até a gente ter melhoria espiritual. Vamos para a tiragem número 2. Tiragem do mês de agosto. Como vai ser o mês de agosto? Vai ser o mês positivo para quem escolheu esse aqui? Eu acho que esse tempo de dificuldade que muita gente passou, deu para selecionar quem realmente é amigo, quem vale a pena você ter por perto, quem não vale a pena. Entendeu? Tiragem no meio de agosto. Tiragem no meio de agosto. Tiragem no meio de agosto. Eita, muita gente contenta que eu começo a estar abrindo. Muita gente voltando a trabalhar. Graças a Deus. Eu vejo que ultimamente, realmente, essa pessoa aqui passou por um período difícil e muito difícil. Muito difícil mesmo. Olha, o mês de agosto, para quem escolheu isso aqui, financeiramente falando, vai ser um mês que vai começar com dificuldade, mas a tendência é chegando já a setembro e ter melhoras. Então, mês de agosto, pede mudanças e pede mudanças e pede transformação e pede que você seja precavida. Não bote a carroça na frente dos bois e cuidado com altos investimentos, para você não ter dificuldade. Mas, não pense que é uma notícia ruim, porque aqui eu vejo uma notícia boa. Está parado e está dificultado para agora, certo? Mas, eu vejo aqui, já no final da metade de agosto em diante, já chegando no final de setembro, eu vejo que o seu campo financeiro vai ter melhoras e você vai superar as dificuldades que você vinha tendo, certo? Veja a necessidade de você, quem está endividado aí, eu vejo a necessidade de uma negociação dessas dívidas, porque aqui eu vejo que você vai ter problemas com dívidas, para quem está endividado, com problemas sérios de conta, certo? Aqui, eu vejo a necessidade de você tentar minimizar esse problema aqui. Lado profissional, eu vejo muita gente voltando ao trabalho agora no mês de agosto. Eu vejo vocês retornando ao ambiente de trabalho, graças a Deus. ou coisa boa. Para quem está trabalhando, eu vejo que vai ser um mês de paz, tá? Agora, para quem estava parado, eu vejo retornando ao ambiente de trabalho. Agora, para quem está desempregado, eu vejo que o mês de agosto vai ser um mês difícil para conseguir emprego fixo, certo? Eu vejo aqui a possibilidade de arrumar bico e coisas extras e vai ser um mês meio apertado. Então, você tenta controlar um pouco aí, porque eu vejo dificuldade nesse campo profissional para quem vai entrar atrás de emprego. Então, vai ser um mês realmente um pouco meio pesado. Para quem? Vida amorosa. Vida amorosa, eu vejo a possibilidade de novo relacionamento chegando aqui na tua vida, porque aqui eu vejo que existe um novo relacionamento. Porém, essa pessoa aqui que está chegando na tua vida, ela está com interesse apenas em momentos íntimos, em coisas passageiras. Ela não tem, assim, aquele intuito de ter uma coisa firme para quem está chegando agora, não, viu? Vai querer apenas um relacionamento aberto, certo? E para quem já está em um relacionamento, eu vejo teu amor te surpreendendo com notícias boas, certo? Uma coisa boa, maravilhosa. Para a saúde, aqui eu vejo a necessidade de você já mais zelar um pouco mais a sua saúde. Aqui, eu vejo um campo aqui meio difícil, eu vejo necessidade de fazer exames preventivos, porque eu vejo doenças degenerativas e crônicas nos caminhos de muitas pessoas que tirou nesse baralho aqui. Eu vejo passando por uma perda de dificuldade nesse campo aqui. Eu vejo que são problemas sérios, necessidade de se cuidar e alguns casos aqui vai ser necessário lá na frente até fazer cirurgia. Então, por gentileza, tenta controlar um pouco mais a tua saúde, visita teu médico, porque aqui realmente existe a necessidade de você cuidar da sua saúde. E para quem perdeu algo recentemente, eu vejo você recebendo boas notícias. Para quem perdeu algo e foi cortado algo da tua vida. Eu não estou falando de vida amorosa não, tá gente? Eu estou falando de uma chegada de um campo positivo na tua vida, de algo que foi cortado da tua vida. Algo que realmente foi prejudicado na tua vida. Eu vejo virando o contrário e ficando positivo ao seu favor e se estabilizando na tua vida. Então, para você que teve algo cortado recentemente, eu vejo que algo vai voltar para você e vai ficar positivamente na tua vida. É essa mensagem que saiu aqui. Olha, mês de agosto, como eu disse, para quem está desempregado vai ser um mês difícil, porque a chamada de emprego para vocês vai ser meio pesada. Já estimulando para final de agosto, já chegando em setembro, eu vejo melhoras no campo profissional. Agora, no início, até metade do mês, eu vejo realmente um mês muito pesado para procura de emprego. Mas procure continuar distribuindo seus currículos, porque futuramente, setembro, outubro, você vai ser chamado para trabalhar em um novo trabalho, tá? Então, se você só não queira fazer só essa função que você faz, não, porque aqui está pedindo para você fazer mudanças no campo profissional para você se adequar, certo? Se adequar para conseguir esse contrato de trabalho aqui, beleza? Beleza? Tiragem, falei de saúde, falei, tá, 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 tá. Aqui, esses problemas de saúde aqui são pessoas que, a maioria, são pessoas que têm débitos com suas entidades. Eu vejo cobranças espirituais. E eu vejo as perdas de saúde aqui também, claro, que são espirituais, tá bom? Então, se cuida, mulher. Tiragem número 2, respondida. Gente, às vezes eu demoro um pouquinho para apostar, porque eu estou trabalhando muito, muito mesmo. Com essa crise econômica, eu estou me virando nos 30, né? Para dar atenção a vocês, para dar atenção para o meu trabalho. O quadro de funcionários reduzido aí fica difícil. Muito difícil mesmo. Mas, graças a Deus, as coisas já vão voltar. E as coisas vão se normalizar. E quando as coisas estiverem mais normais, eu vou ficar mais presente aqui com vocês. Vamos para a tiragem número 3. Tiragem número 3. Como será mês de agosto. Chegada de notícias. Chegada de notícias. Meio de agosto, para quem escolheu essa tiragem aqui. O que é que eu vejo aqui? Bom, quem escolheu a tiragem número 3, vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro e de trabalho primeiro. O lado profissional está pedindo aqui para você ter precaução, viu? Precaução, se manter firme e fazer mudanças e se adaptar ao campo profissional. É necessário você fazer isso, para você não ter perdas e dificuldades. Para quem está trabalhando, o que eu disse, né? Para quem está chegando atrás de emprego, eu vejo você passando por alguns obstáculos, algumas dificuldades. Mas eu vejo algumas pessoas conseguindo se adaptar e conseguindo emprego. E outra parte, tem que, como é que se diz? E outra parte, quem está procurando emprego, eu vejo você conseguindo emprego e trabalho. Porém, eu não vejo você conseguindo aquele emprego que você tanto está almejando. Eu vejo você se adaptando. Eu vejo você se adaptando e conseguindo vaga em outro setor que não é aquilo que você deseja. Mas, infelizmente, quando não tem tu, vai atrás de tu mesmo, né? A gente tem, nas condições econômicas que o país está, a gente não pode fazer tantas escolhas. Quando a gente tiver uma melhor condição, você faz uma escolha melhor. Mas o jogo aqui está pedindo para você pegar aquilo que está te ofertando, que o universo está te ofertando. Desde que não seja errôneo. Desde que não seja para... Como é que eu posso dizer? Desde que não seja errado. Vocês entenderam aí. O lado financeiro, ele, mês de agosto, para quem quer saber do lado financeiro, vai ser uma balança. Certo? Vocês vão conseguir se equilibrar. Vai ter algumas dificuldades, adaptação. Mas, o lado financeiro, no mês de agosto, vai haverá uma balança plana. Então, vocês vão conseguir se manter agora no mês de agosto com controle. E vocês vão superar o mês de agosto. Apesar das dificuldades, vocês vão conseguir se superar. Vamos ver. Falando do lado profissional. Financeiro. Saúde. Saúde para quem está namorando demais. Para quem está namorando demais. Cuidado com o bucho, porque eu vejo o pirragem chegando. Viu? Tenha cuidado. Para quem não quer ter filho, se previna. Porque aqui eu vejo a fertilidade alta. Entendeu? Então, aqui eu vejo alguém namorando com você. E aqui a cegunha com a torre. A cegunha com a torre é um hospital. Mas, não é um hospital negativo. É um hospital positivo. Porque aqui eu vejo a chegada de criança. Então, eu vejo a chegada de criança nessa família. Então, se você não pretende ter filho, não se previna. Porque a possibilidade de uma gravidez aqui é muito grande. Para quem está sozinho. Para quem está sozinho. Olha, para quem está sozinho, eu vejo cruzando outros caminhos. As pessoas querendo ter uma aventura. Ter um relacionamento aberto, aberto. Mas, não está querendo compromisso. Aqui está bem claro. Que a pessoa não quer compromisso. Então, para quem está se envolvendo com alguém. Quem está se conhecendo alguém agora. Agora, no mês de agosto. Tenha cuidado, porque essa pessoa não quer compromisso. Quer apenas curtir. E depois pegar o beco. Entendeu? E essa pessoa não é aquilo que ela está aparentando ser. Falei do lado. Ela só quer sexo mesmo. Ela quer variais mesmo. Ela é uma pessoa que gosta de tirar proveito das situações. E para quem está vivendo um relacionamento. Para quem está vivendo um relacionamento. Olha. Para quem está em um relacionamento. Eu vejo que meio de agosto. Vai ser um mês difícil. Para quem está em um relacionamento. Evite discutir com o cônjuge. Evite aborrecimentos. Para não ter um atrito maior entre vocês. Porque meio de agosto não vai ser um mês tão positivo. Para quem já está junto há um bom tempo. Porque aqui, infelizmente, eu vejo você meio que sendo passada para trás. Aqui, infelizmente, eu vejo mentira, falsidade. Vejo traição. Então, se você pretende manter seu casamento. Use de sabedoria para tirar as pedras. Não vai chutar pedra não. Porque levar uma topada na pedra. Daí é a cabeça do dedo. Bom, realmente vai ser um mês meio tenso. Para quem está em um casamento há bom tempo. Porque aqui eu vejo que, infelizmente, triângulos. Falei da vida amorosa. A saúde, gente. A saúde. Falei. Falei da saúde, né? Falei de criança. Falei de saúde. A saúde. Eu nem me lembro se eu falei de saúde. Mas se você não falar, eu falo de novo. Pronto. Quanto à saúde. A necessidade de você um pouco cuidar da sua saúde. Porque aqui eu vejo doenças crônicas. Problemas de fígados e rins. E aqui alguns vão ter até que fazer cirurgia. Para ter melhoras da sua saúde. Então, procure um especialista. Se você está com problemas nessa área. Para não se agravar. Eu vejo uma tristeza nessa casa aqui. Porque aqui eu vejo que alguém vai partir. Pessoas vão partir dessa casa. Então, infelizmente, eu vejo desencarnação em um grupo de pessoas aqui. Que Deus abençoe quem vai partir. E que Deus abençoe quem vai chegar. Porque do jeito que eu vejo criança nascendo. Eu estou vendo aqui nesse jogo. Pessoas partindo. Então, cuidem dos seus entes queridos. Enquanto estão vivos. Não depois que morrem. Entendeu? Que o amor. O amor legítimo. É aquele amor verdadeiro. Não nas horas da necessidade. A pessoa está ali. Não só na hora de tirar foto. Então, você que anda muito ocupado. Muito estressado. Olha para as pessoas ao teu redor. E olha para aquelas pessoas que realmente estão necessitando um pouco mais da tua atenção. E do teu carinho. Porque tem pessoas aqui muito doentes. Essas pessoas que estão muito doentes mesmo. Infelizmente, vai ter partida. Então, você olha para essas pessoas ao teu redor. E dá um pouco mais de atenção. Porque depois não adianta a gente sentir saudade, né? Pronto. Acho que é só. Tirar as número 3 respondida. Que Deus abençoe. Que Deus proteja todos vocês. Que dê ilumínio para mim e vocês. Vamos começar o mês de agosto. O mês de agosto. Vamos orar para que seja um mês positivo. Apesar de ser o mês de agosto. As partidas das pessoas que vão partir. Infelizmente, fazem parte do plano da vida, né? E apesar de ser o mês de agosto. E as pessoas têm muito preconceito com esse mês. Eu não tenho. Mas o mês de agosto, apesar de ser o mês de Exu. Ele está se abrindo os caminhos. O campo está querendo puxar para ser mais positivo do que negativo para as pessoas. Então, isso é a força das orações de vocês. A energia. Enquanto mais você mandarem energia positiva para o mundo espiritual. Mais os caminhos vão se abrir. Enquanto mais você fica pessimista em mandando energia negativa. Mais as coisas se fecham. Entendeu? Então, eu vejo que o campo energético do agora do mês de agosto está começando a abrir. Então, se está abrindo é porque está emanando energias positivas. Graças a Deus, o mês de agosto não vai ser um mês tão ruim como a gente sempre tem a impressão do mês de agosto. Porque, para quem não entende, mês de agosto é um mês onde muitos Exus, todos os Exus estão irradiados. Então, esse mês de agosto eles estão favoráveis a nós. Eles estão trabalhando para abrir os caminhos do povo. Então, que Deus abençoe todos vocês. Um cheiro no oi dessa cigana aqui. Até a próxima de novo.